Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão A noite chega e ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita que tesão Me deixa maluco e sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica A noite chega e ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Com as carinhas de safada me excita que tesão Me deixa maluco e sabe muito bem me provocar Quando quer carinho me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar A noite chega ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Quem é essa mulher, quem é essa mulher Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher, quem é essa mulher Que fez amor comigo e nem sei quem ela é No dia seguinte, era só curtição A galera do trabalho tirando uma gozação Todos diziam, começava a debochar Dizendo era o viado que ontem à noite eu fui pegar Saí da empresa, quando eu descobri Que na noite anterior a minha carteira eu troquei Fiquei com a dela e veio a revelar Que era a mulher do patrão que eu acabava de pegar Quem é essa mulher, quem é essa mulher Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Quem é essa mulher, quem é essa mulher Que fez amor comigo e nem sei quem ela é Eu tô na rua, tô desempregado Se eu soubesse que era ela, nem tinha perguntado Tô na rua, tô desempregado Se eu soubesse que era ela, eu nem tinha perguntado Quem é essa mulher, quem é essa mulher